MÚSICA MÚSICA Saco em dedinhos Saco em dedinhos Agora vai com os dois Saco em dedinhos Isso Aprende aqui com pai Se tu for muito nova Não sabe como faz Se liga no compasso que tu aprende aqui com pai Levanta a mão pra cima Coloca o desde o ponto Saco em dedinhos Saco em dedinhos Aprende aqui com pai Saco o dedinho, saco o dedinho, saco o dedinho Saco o dedinho, saco o dedinho, saco o dedinho Saco o dedinho, saco o dedinho, saco o dedinho Isso, vem, vem Vem com os cretinos assim As dinas vão dançar Agora vamos dificultar as coisas, hein Saco o dedinho, vem no passinho, no quadradinho Saco o dedinho, no quadradinho, vem no passinho Aprende aqui com o pai Saco o dedinho, vem no passinho, no quadradinho Saco o dedinho, no quadradinho, vem no passinho Aprende aqui com o pai Os cretinos chegou, hein Pode me chamar que eu vou te dar aula Aula particular Olha o meu parceiro MCR1 Pai, seu cretino Agulho louco Saco o dedinho Pai, seu cretino Pai, seu cretino Pai, seu cretino